E aí galera, beleza? Meu nome é Droid Allen, tô trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal, vamos falar mais uma vez sobre o Moto G7 Play que tá bem bugado aí Tá? Dessa vez é no Free Fire, entre outras coisas também, tá? É, o Free Fire tá bugando bastante, cara, no Moto G7 Play com o Android 10, tá? Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça, tá? De metralhar o dedão no like Vamos bater 50 likes nesse vídeo aqui, tá pessoal? Eu sei que a equipe Flash tá evoluindo, tá? Meus velocistas tão evoluindo, muito obrigado de coração, tá? Reforçando pra vocês, os vídeos é de segunda a sábado, é às 7 e 10 da noite, ok? E live todo domingo, das 7 até às 10 Exclusivamente eu fiz uma enquete, pessoal, aqui na aba comunidade Vai na aba comunidade, vai lá na nossa enquetezinha lá que eu botei lá, pessoal Coloquei lá, qual live vocês querem no próximo domingo agora, tá? Se é de Call of Doreen ou de Free Fire, ok? Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo Bom, galera, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um salve para o Rian Ele mandou um direct para mim pedindo que eu deixasse um salve para ele Então, salve, mano, Rian E um salve para o Cauã, tá? O Cauã lá do MTA lá, tá, pessoal? Salve, salve, Cauã, brigadão E vamos para o vídeo para falar sobre esse probleminha que está tendo no Moto G7 Play Bom, pessoal, o manil Rian, ele se chama Rian também Ele está com um problema no Moto G7 Play dele, tá? Exclusivamente eu fiz um vídeo aqui para vocês aqui no canal Eu vou ver se eu consigo deixar, vou ver não Vou deixar o link aqui para vocês aqui De como vocês fazerem para melhorar a bateria do seu Moto G7 Play Então, pessoal, a bateria deu uma melhorada Tanto que até o próprio Rian falou aqui no meu direct, tá, pessoal? Tá legal aquele bug que eu falei para vocês sobre o que o PSN tinha mencionado, pessoal? Que eu tinha falado para vocês como vocês podem observar aí Que está com esse bugzinho O personagem indo para aí e para cá Bom, o maninho Rian falou que isso é problema na DPI Como a DPI do Moto G7 Play está indo mais além do que era no Android 9 Então, é isso que está fazendo causar este bug, pessoal Então, se você está jogando com DPI acima de 600 É isso que está ocorrendo nesse bug Caso você tenha esse bug no seu Free Fire, tá? E o Moto G7 Play ficou horrível, tá? E ele falou assim, pessoal Tipo assim, você coloca 800 DPI Aí você está jogando de boas lá Aí, do nada, a DPI vai para 700 Aí fica mó ruim Mas ele muda enquanto você está jogando Isso que é estranho E aí eu coloquei uma DPI mais baixa E está bugando também É mó estranho Então, você pode ver Então, evita de vocês jogarem com a DPI, pessoal Deixa a DPI, se for possível, no padrão, tá? Deixa no padrão Ou aumenta pelo menos o que Se a DPI é 300, alguma coisa que eu não me lembro Vocês deixam 411 Não passa de 500, não, cara Eu acho que provavelmente se você passar de 500 Pode estar bugando aí, tá? E pessoal, se vocês têm o Moto G7 Play Vocês podem ficar tranquilos Que está vindo um patch de segurança para ele, tá? Isso provavelmente pode ser um patch de segurança Que está vindo para ele, tá? Porque mesmo que ele recebeu a atualização do Android 10 recentemente Mas as atualizações Ela vai contando trimestral ainda, tá? Então, ela já bateu os trimestral Tanto que o patch de abril está vermelho, tá? Então, nesse mês agora de julho Ele bateu o trimestral, tá? Então, já faz 3 meses que não recebe patch de segurança Se eu não me engano, tá? Porque é assim que a Motorola trabalha Com as atualizações, tá, pessoal? Se eu tiver falando alguma caquinha Deixa aqui nos comentários Vocês podem estar me corrigindo aí, tá? Mas ela trabalha com a atualização de segurança trimestral Se ele recebeu em abril Vamos fazer uns cálculos aqui É, é abril, maio e junho Então, ele fez seus 3 trimestros Ele fez sua trimestral aí Então, é por isso que ele estava em meio já Para pedir já a atualização Então, provavelmente vai estar vindo sim Um patch de segurança de junho E esperando que nesse patch de junho Resolva isso, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo para vocês Quando eu receber esse patch, tá, pessoal? Aí, vocês podem comentar aqui, pessoal Se vocês querem que eu trago um vídeo Se melhorou alguma coisa na bateria Depois do patch de segurança de junho, tá? Eu posso trazer para vocês Para a gente poder conversar sobre o Moto G7 Play, tá? Então, obrigado, Rian Por ter mandado essa matéria para a gente Aqui no nosso direct do Instagram, tá? Lembrando que é sempre importante você seguir Seguir o canal do Rádio Ali no Instagram Está aqui na descrição deste vídeo Para vocês seguirem, ok? Vídeos das 7 até as 10, tá, pessoal? De segunda a sábado E sempre domingo tem live das 7 até as 10, fechou? Muito obrigado de coração a todos que me acompanham Muito obrigado a todos que estão elogiando A qualidade do canal Fico muito feliz mesmo, tá, pessoal? Fico muito feliz de coração mesmo Que vocês estão gostando do meu trabalho Eu juro para vocês que eu estou Minha expulsão, tentando me esforçar, tá? Exclusivamente vou ganhar um tripézinho Para poder gravar os vídeos melhores, tá? Vou poder botar aqui na minha mesinha Para poder a gente gravar os vídeos melhor aí, ok? Galera, muito obrigado a todos Fiquem todos com Deus Deus abençoe a todos vocês Que estão sempre me ajudando Deixando o seu likezão aqui no vídeo, tá? Obrigadão mesmo, tá, pessoal? Fico muito feliz mesmo, ok? Galera, muito obrigado Nós te vemos num próximo vídeo, ok? E se, galera, valeu!